O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que a União prossiga com a retirada de invasores e colonos das terras indígenas da Pitereua e Trincheira Abacajá, no Pará. Renato Rosa. Relator da ação da APIB, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, avaliou o comunicado da Advocacia-Geral da União sobre uma decisão do ministro Nunes Marques. Duas associações de produtores rurais conseguiram suspender o plano de retirada de invasores e colonos. Para a AGU, houve uma aparente contradição com o que foi determinado pelo relator, que homologou o plano de desintrusão de terras indígenas no Pará. A terra indígena, a Pitereua, fica entre os municípios de São Félix do Xingu e Altamira. Teve o maior desmatamento do país por quatro anos consecutivos. A área de preservação indígena foi homologada por decreto em 2007, reservando 773 mil hectares ao povo Paracanã. Ao analisar uma questão técnica, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que a decisão sobre o recurso refere-se apenas ao processo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e não interfere na decisão tomada por ele na ação. Luiz Roberto Barroso pontuou, o plano de desintrusão das terras indígenas, a Pitereua e trincheira Bacajá, que atualmente se encontra em fase de execução e devidamente homologado, não está sujeito à decisão revisional de outro ministro. Por esse motivo, destacou que a reintegração deve prosseguir. Tchau.